Amores, eu tô aqui na loja Benedita, uma loja especializada em lipo, 100% o que a gente ama, deixar você linda com tecnologia, a gente mostra tudo, então é o paraíso das lipos. Vestido, shorts, calça, bores, tudo que tem lipo pra você. Vamos anotar aqui o contato, a loja chama Benedita, uma loja sensacional, tem um vestido que eu já coloquei, vai ter outro vestido, várias peças lindas, tá bom? Todos esses contatos vai estar na descrição, tem link no Instagram pra você ver, o link da bio, todas as informações, beleza? Tá com dúvida? É só chamar nos comentários que eu ajudo você. Aproveita pra escrever qual a cidade que esse vídeo está chegando, porque eu tô aqui em São Paulo, no Brás, no Shopping Carindé. E você, agora são 8 horas da manhã, sexta-feira e tem jogo da Copa hoje, esse vídeo vai pro ar provavelmente no domingo, olha só. Vamos falar de qualidade? Esses itens todos aqui, esse é um vestido 3 por 100 reais, precinho arrasador, a gente já começa com um preço excelente. Mas a partir de 20 reais já tem peças maravilhosas, esse é um vestido super no brilho, tem muita qualidade, esse aqui não tem lipo, mas eu vou mostrar produtos que tem lipo pra você também, tá? Então tem cropped por 20 reais, que são essas lindas peças, tá bom? Tem shorts, tem cropped também mais curtinhos com bojo, camisetinhas e tudo mais. Bom, o shorts lipo, que é esse short aqui, esse é lipo? É lipo. Short lipo, 45. E o mais bacana é que a parte de trás ele tem um espatilho, então você consegue puxar. Vou virar aqui pra você ver, ó. Olha que bacana. Além de ter o lipo na frente, a gente tem esse espatilho, ele é cintura alta e tem o espatilho, então você puxa e fica melhor ainda. Então é dois em um, amiga, com esse precinho. Sensacional. Eu vou colocar um shortinho desse pra ver como que fica, eu já tô com o short deles, 45 reais. Preço arrasador, se falar que viu com a Ruama, tem benefício, desconto, alguma coisa você vai ganhar com isso. Esse vestido aqui eu coloquei um preto, vai subir no ar lá no Instagram e também aqui no TikTok e também nos shorts do YouTube, no Kawai, todos os lugares aí, ó. 70 reais, um vestido lindo, fica muito bonito. Esse vestido também tem a lipo e deixa a gente super elegante. O mais legal é que parece que você tem 2 centímetros a menos, é muito bacana, né? Então vamos mostrar aqui a cor do vestido que eu coloquei, que foi o verde, nesse modelinho aqui. E qual que é o valor que eu já esqueci? 50 reais. Olha só, 50 reais. 50 reais. E ó, tecido de sublex, a alça no corino, fica muito elegante, você não dá nada por ele, mas fica bem bonito mesmo, tá bom? A lipo aqui na frente e atrás também, fechado? Tudo isso é pra você que ama lipo. Ai, Rondô, com aquele corpo perfeito, queria colocar um vestido tubinho aqui na Benedita, você vai encontrar. Esses vestidos estão na promoção, 40 reais e aqueles tubinhos super elegante também. Tamanho PMG ou vai até o GG também? P e M. P e M, então o G não tem. P e M, fechado? A loja fica aqui no Shopping Canindé, no primeiro piso, pertinho da escada rolante. E ó, bem perto aqui também, ó, dos banheiros, então você não vai ter erro de você encontrar no Shopping Canindé. Fechado? E o que mais vende hoje são esses bores. A gente tem aqui o dourado, tem o prata também, ó, lipo, tá bom? Eu amei esse daqui, eu colocaria o dourado. O prata tá em alta também, você pode usar de final de ano, tem um pouco de paite, ele tem várias formas de usar. Essa lipo é muito elegante, por quê? Além de você tá super linda, vai ajustar e fica uma graça. Essa parte de trás, ó, deixa eu mostrar aqui pra você, olha que legal. Você pode amarrar de várias formas, pode pôr, ah, sim, pode pôr de outro, quantas formas dá aqui, amiga? Quatro e cinco formas. É, de quatro a cinco formas. Então você vai descobrindo aí um jeitinho de usar. Ele, largo essa alcinha também aqui, ó, então você consegue deixar de vários jeitinhos. A lipo é só na parte da frente, mas é maravilhosa. Qual que é o valor desse bauri? 75 reais. Mas ele tem função que te ajuda a ficar maravilhosa. Quase um espartilho, mas com a lipo bem forte. Tem aquela calça, que é a calça mais vendida, que ela é cintura alta, tem espartilho atrás e tem também a lipo. Olha só. Eu levei uma preta dessa, eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar pra vocês. Olha só a preta. Olha que bacana. Ela tem um modelinho daquela Prada, super elegante, tá bom? Só que não é Prada. É um tecido um pouco mais grosso. Ele é suplex? Super power. É o super power. Super power. Então é PM ou tem o G também? PM, G, GG. PM, G, GG. Tem um ano inteiro dessa calça? Um ano inteiro, amiga. Ó, e esse espartilho aqui, ó, puxa super, então você não vai ter erro, tá? Então super legal. A loja é muito bacana. Olha a parte da frente na lipo. O zíper bem feito, tá bom? Pra não ter problema. É bem legal a gente falar do zíper, porque às vezes a gente coloca um zíper que não é tão grosso, aí fica soltando ou quebra, né? Então bem feitinho. E ó, pra ajustar, amiga. Cintura alta, com lipo, super, vende bem. Então se você precisa de um produto que vende, é aquele carro-chefe, não é? Tradicional também. Ah, tem essa tradicional, vamos mostrar. A grávida que você vai comprar 200 reais. Como assim? Ah, tá, a pessoa vai comprar PMG, GG, 50, 50 a cada. E ela vai pagar 200 reais em cada grade. PMG, GG, vai ser por 55, mas tem uma quantidade. Tem que ser 200 peças no PMG, GG. E aí vai pagar 200 reais. Só que é o seguinte, é uma lipo básica, essa não tem um espartilho, né? É a tradicional, que é a lipo mesmo, combinado? Então a gente tem esse produto que vende um ano inteiro, tem aquela opção que tem um espartilho, tem a opção do vestido, tem a opção do bode, tem a opção do shorts e do outro vestidinho, que é com a talinha. Então tem várias peças bacanas, por quê? Cores também. Ai, Rui, não gostei da cor. Ó, tem essas cores aqui, tá bom? Toda semana tem novidade, lançamento de cor, modelos, informações, você pode tirar agora com a loja. Se você gostou da Benedita, atacado, é super bacana. Deixa pra mim nos comentários que eu vou amar saber. Todas as informações, eu te ajudo e você pode clicar aqui em cima, aqui embaixo, em todos os lugares. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Tchau!